Vou fazer mais uma letra aí minha, vamos ver como é que vai sair A grande ignorância humano Desde o começo do mundo, o ser humano é assim Todos pensam no começo, sem imaginar o fim Deus fez o Adão e Eva e colocou no jardim Mas o começo das guerras foi de dois irmãos na terra O Abel e o Caim É por isso que as famílias já não se entendem mais Irmão fala mal do outro, só por motivos donais Os pais brigando com os filhos, filhos maltratando os pais Só por causa do orgulho, coisa que vai pro empulho O tal de bens materiais Seja rico ou seja pobre, estamos na mesma estrada Seja preto ou seja branco, vamos nessa caminhada Jogue seu orgulho fora e aceite esta parada Pode respirar profundo, porque o dono do mundo Morreu e não levou nada Até o próprio diabo foi um grande querubim Mas por causa do orgulho, Deus colocou o seu fim Quem tiver com coração, quem tem coração ruim Pode me chamar de louco Eu peço pra Deus em dobro O que desejar pra mim